Mas foi só o primeiro jogo, a rodada foi dupla, ainda tinha o Fluminense. E não adiantou o Cabofriense sair na frente com esse gol de William, que fez a alegria de alguns torcedores do Botafogo, que permaneceram no estádio. Alex Dias chamou a responsabilidade e marcou duas vezes, o segundo dando um drible desconcertante em Cleberson e acertando um belo chute. Carlinhos com toda a força fechou o placar. Um domingo, para torcedor nenhum, daqui ou de lá botar defeito.